Não é uma assinatura qualquer, é a realização de um sonho. A assinatura do contrato é assim, é uma conquista, né, o sonho da casa própria, então assim, muito bom. A Stephanie ainda vai esperar dois anos para o apartamento ficar pronto. Enquanto isso, ela continua morando com a filha na casa da mãe. Só faltava uma oportunidade que coubesse no bolso para ela tomar a decisão de se mudar. As condições facilitadas foram, assim, o essencial, né, para a gente poder adquirir e assinar o contrato direitinho. O Minha Casa Minha Vida possibilita que famílias com renda a partir de R$ 1.800 financiem um imóvel. O programa é dividido por faixas. Na faixa 1, financiamento em até 120 meses, com parcelas a partir de R$ 80. Faixa 1,5 para quem tem renda de até R$ 2.600, juros de 5% ao ano e 30 anos para pagar. Faixa 2 para quem tem renda de até R$ 4.000 e faixa 3 para famílias com renda bruta de até R$ 7.000, todas com taxas de juros diferenciadas. Depois de três anos ruins, economia instável, o programa é o que tem aquecido o mercado imobiliário. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostram que metade dos imóveis vendidos no Brasil no ano passado foi pelo Minha Casa Minha Vida. Em Goiânia, a parecida não é diferente. 31% dos imóveis vendidos em 2018 foram nessa faixa popular. E 2019 deve ser ainda melhor nesse segmento. O déficit habitacional no país justifica a demanda. As empresas que até então só atuavam no mercado de luxo já perceberam que o Brasil tem uma forte demanda por imóveis mais baratos, principalmente quando a gente fala em cidades menores, abaixo de 200 mil habitantes. Algumas empresas já tinham percebido isso, estavam praticamente 100% focadas no programa. E outras empresas que estavam de fora já até declararam que demoraram para entrar no programa e hoje praticamente todas as grandes nacionais estão atuando no programa Minha Casa Minha Vida.